A CIDADE NO BRASIL Duas praias tão lindas, parecem três esmeraldas Sepetipa, Dona Luísa e Praia do Calda A tardinha, quando o sol se esconde atrás da serra Na igrejinha, o sino tange Ave Maria Os pescadores pedem a São Pedro, seu padroeiro Proteção e vão para o mar Pra voltar no outro dia Quando a noite a lua cheia vem com seu clarão Prateando esta linda baía agitada ou serena Duas praias tão lindas, de areia branquinha enfeitada De lindas sereias, loiras e morenas A CIDADE NO BRASIL A tardinha, quando o sol se esconde atrás da serra Na igrejinha, o sino tange Ave Maria Os pescadores pedem a São Pedro, seu padroeiro Proteção e vão para o mar Pra voltar no outro dia Sepetipa, Penina Morena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL